O cone e o meu cone é no X, então acaba que eu uso dois dedos pra mesma ação, mas eu tenho tanta memória muscular que pra mim é suave, mas eu tenho certeza que se eu usasse outra Bind seria melhor, tá ligado? Que nem eu falei no começo da live, um moleque perguntou pra mim, Black, Bind faz diferença? Mano, faz, mas se você tá acostumado com uma Bind, não vale a pena você trocar por uma melhora mínima se você tem muita memória muscular com aquela Bind, porque já vai demorar um tempo pra você se acostumar, às vezes você tá no campeonato, nossa, essa dúzia é muito boa, essa dúzia é muito boa, essa dúzia é muito boa, essa dúzia é muito boa.